Mais uma vez, um caso de embriaguez ao volante foi registrado em Primavera do Leste. Dois litros de uísque, vinte caixas de brama, um carro importado, tirei o pé da lama, o meu som tá poupando, eu tô curtindo essa fama, minha vida mudou. Segundo informações de populares, o motorista seguia a avenida Florianópolis, sentido centro, quando perdeu o controle do carro, o modelo Vectra, placas JZB6830, invadiu o canteiro central, atropelou e arrancou um coqueiro, depois um poste de iluminação. O carro foi parar na pista do outro lado da via, na contramão. Por sorte, ninguém passava no local no momento. Testemunhas disseram que o motorista do veículo desceu do carro sem nenhum arranhão e fugiu, levando um litro de uísque. Meu relógio é Rolex, meu A.P. é duplex, meu Porsche é vermelho. Desligo aspiração, tô cheio de ouro na mão, tô mais bonito no espelho. Tô curtindo essa vida, já foi muito sofrida, tudo isso é passado. Hoje eu sou dono da moda, como mais do que sobe, é só mulher do meu lado. A PM esteve no local e acionou um guincho, que levou o carro bastante danificado para a delegacia.